Olá, buenas noches, muy buenas noches. Eu sou o professor Liste Félix. Essa é uma aula de língua estrangeira espanhol, dia 27 de agosto. Essa aula é a segunda aula desse dia 27, 27 de agosto, um sábado letivo. E como vocês sabem, a gente teve uma aula ao vivo. Essa é a continuação. A aula que vai para a plataforma e vocês depois ficam no compromisso de assistir essa aula. A gente continua falando sobre o presente do subjuntivo. Também vamos trabalhar a interpretação de texto. O próprio verbo aparece às vezes pelo texto e tal. Vamos trabalhar a interpretação e revisar o presente do subjuntivo. Vamos lá, então. Bom, aqui a gente vai iniciar, como eu falei para vocês, com a interpretação de texto. Ele está dividido em partes e, na sequência, a gente vai para as questões. E aí, a gente vai fazer assim. A gente vai ler o texto em espanhol, como a gente sempre faz, e, na sequência, a gente traduz para o português. É importante que vocês acompanhem essa primeira parte em espanhol e tentem, no final da leitura, ver o que é que vocês conseguiram absorver, o que é que vocês conseguiram entender do texto. O título dele é Los Nadies. Vamos só lembrar, antes da leitura, que Nadie em espanhol é um indefinido. Quer dizer ninguém. Então, quando ele dá como título Los Nadies, com uma tradução livre, seria mais ou menos como falar em português Os Ninguens. Uma licença, enfim, poética do autor do texto, né? Mas Nadie, quer dizer ninguém, né? Ele puxou aqui para o plural para poder construir o texto dele. Dizia assim. Soenham as pulgas com comprar-se um perro e soenham os Nadies com salir de pobres que algum mágico dia choeva de pronto la buena suerte que choeva a cántaros la buena suerte pero la buena suerte não choeve ayer, nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Nem chovis nitacai do céu a boa suerte. Por muito Por muito que os Nadies la chamem e que eles piquem a mão esquerda ou se levantem com o pé direito ou começam o ano cambiando de escoba os Nadies os filhos de Nadie os dueños de nada os Nadies os Ningunos os Ninguaneados correndo a liebre morrendo a vida judidos rejudidos que não são aunque que não falam idiomas mas dialéctos que não professam religiones mas superstições que não fazem arte mas artesanía que não praticam cultura mas folclor que não são seres humanos mas recuerdos humanos é um texto do Eduardo Galeano embora não apareça aqui os créditos também não apareçam aqui na frente mas é um escritor uruguaio já falecido chamado Eduardo Galeano e eu não sei se vocês como eu falei de acompanhar a leitura do texto e tentar entender mas ele faz aqui um 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 falando daquelas pessoas daquela da camada de pessoas que recentemente aqui no Brasil se 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 chamou de invisíveis né são pessoas que estão ali elas existem e são pobres e não tem nada e e parece que não se vê não se enxerga então ele usou o indefinido pra isso ele chamou de nádias los nádias né os ninguém né bom como eu falei pra vocês numa tradução livre né a o texto fica mais ou menos assim deixa eu pegar o meu marca texto sonham as pulgas a pulga mesmo as pulgas em comprar um cachorro né sonham as pulgas em comprar um perro as pulgas sonham né sonham as pulgas em comprar um cachorro e sonham os nádias e sonham de ninguém eu vou traduzir assim os ninguém os invisíveis se quiser é em deixar de ser pobres que algum mágico dia chova de repente de pronto a boa sorte que chova acântaros chover acântaros é uma expressão que quer dizer muito né que chova acântaros em português há a expressão né que chova acântaros a boa sorte mas a boa sorte não chove ontem nem hoje nem amanhã nem nunca nem um chuviscozinho cai do céu a boa sorte por muito que os invisíveis os ninguém a chamem e embora aqui tem um negócio les pique la mano para quem fala espanhol quando você sente uma coceira na mão esquerda é sinal de dinheiro né então o que ele fala aí há um que embora sintam coceira na mão esquerda a mão esquerda coce pica é coçar né pique la mano esquerda ou se levantem com o pé direito ou comece o ano trocando de vassoura né superstições né levantar com o pé direito começar o ano com uma vassoura nova aí ele aí ele começa a dizer los naries os ninguém os filhos de ninguém os donos de nada os ninguens os 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 aqui é um neologismo ele mistura nenhum com renegado os os correndo la libra em espanhol a expressão correndo la libra correndo la libra passando muito mal né muito pobre passando fome morrendo a vida aí ele fala aqui rodidos rerodidos que eu vou traduzir como lascados muito lascados tá mas pela pronúncia vocês já devem imaginar qual é a palavra que eu não quis dizer que não são embora sejam que não falam idiomas mas sim dialetos que não professam religiões mas sim superstições que não fazem arte mas sim artesanato que não praticam cultura mas sim ou senão folclora que não são seres humanos senão mas sim recursos humanos ele dá aqui na última parte já encerrando o texto de que são pessoas que sempre são diminuídas no final ele fala que não são seres humanos mas sim senão recursos humanos quando serve serve pra trabalhar é uma mão de obra uma mão de obra barata quando serve pra alguma coisa veja que ele fala não falam idiomas mas sim dialeto não professam religiões mas sim superstição não fazem arte se não mas sim artesanato não praticam cultura mas sim folclore como sempre são renegados diminuídos Eduardo Galeano autor do texto tá bom então bora ver tenendo em conta os diferentes gêneros textuales é correto afirmar que este texto se caracteriza como una ele fala fábula crônica legenda zarzuela zarzuela é uma espécie de ópera espanhola como se fosse uma ópera cantada interpretada né e uma parábola né a então vocês sabem né é uma crônica é fábula tem animais na história né ele não está contando uma lenda que também é uma história muito próxima à fábula mas não necessariamente traz em suas características animais mas geralmente as lendas elas vêm da cultura popular histórias populares que se repetem e sempre tem assim um fundo moral tem uma lição né tem uma aprendizagem ali na questão da da lenda a zarzuela falei pra vocês né então porque é um texto né uma parábola é um texto religioso nada né que próximo então por eliminação até mesmo né é uma crônica dois ele usa o repetido de la partícula sino en el texto señala esse sino é uma conjunção né seria mais ou menos como senão do português e ele tem uma característica de descartar o que vem anteriormente né ele aparece sempre depois de uma negação descartando totalmente o que vem depois dele né então ele usa o repetido de la partícula sino en el texto señala vamos ler juntos as alternativas antes de escolhermos uma resposta né de escolher uma resposta a letra diz assim la oposición entre las causas de los hechos históricos b el contraste entre las capas sociales o contraste entre as camadas sociais né letra vamos ler todo em espanhol depois a gente traduz si la confirmación de la naturaleza hostil de los ningunos la diferencia entre los tipos de prensa el apoyo que se le impone a los grupos sociales né aí pelas alternativas né o uso do sino ele está contextualizado aqui na resposta a letra diz assim a oposición né entre as causas dos fatos históricos prestem atenção no que a gente está lendo fatos históricos tá b o contraste entre as camadas sociais as capas sociales c a confirmação da naturaleza hostil dos ninguns dos ningunos né a diferença entre os tipos de imprensa essa palavra prensa quer dizer imprensa né e letra e o apoio que se impõe aos grupos sociais como eu já falei pra vocês e gosto de falar quando a gente está trabalhando interpretação de texto né de que uma das formas mais bacana pra trabalhar a interpretação é você fazer por eliminação né eu vou começar pela letra E o apoio que se impõe a grupos sociais né veja o que a gente leu no texto que ele tem um tom de protesto né ele está dizendo olha tem uma uma parte da sociedade que é tratada dessa forma e ele usa a palavra nada ninguém né que é muito forte dentro da do que ele está querendo expor né na crônica dele então no caso do Los Nadies não tem apoio nenhum é o contrário a letra E fala assim o apoio que se impõe né a grupos sociais é o contrário de apoio né D a diferença entre os tipos de imprensa do texto que você leu do que a gente leu né é uma gravação inclusive você pode voltar fazer lá os prints para ter acompanha o que eu estou falando né mas não se compara é imprensa dentro do texto como as alternativas estão em espanhol aí talvez aumente um pouco mais o grau de dificuldade para resolver a questão né mas uma vez sabendo que imprensa é imprensa não se está comparando a imprensa né nem fala o texto de imprensa C a confirmação da natureza hostil né de los ningunos não são pessoas hostis são pessoas hostilizadas né então não não cabe a palavra hostil é dentro para los ningunos dentro do que a gente leu então estou eliminando a letra E a letra D a letra C lembre que você tem sempre uma alternativa correta e quatro erradas então procure as erradas para ir eliminando elas que aí você fica mais você vai achar a resposta né nos restou a letra A e a letra B a letra A fala assim a oposição entre as causas de fatos históricos quais fatos históricos né quais fatos históricos então o contraste entre as camadas sociais como eu falei durante a leitura né são diminuídos né alguns falam idiomas mas eles é dialeto que é algo menor inferior se professa religião no caso dos ningunos superstição eles não fazem arte artesania não praticam cultura mas sim folclore né então é entra na questão do contraste né das camadas sociais alguns fazem cultura falam idiomas no caso de los nadis é o contrário então ele a comparação que ele faz né o contraste né é esse viu como é bacana fazer a questão por eliminação vamos pra frente no texto no texto no texto no texto no texto no texto a condição de vida de los nadis é a confiada a los hijos b edificada con valores morales c marcada desde o nascimento d construída por los sucessos do presente e letra e planeada hacia o éxito né a letra a é confiada aos filhos a condição de vida é importante destacar isso aqui que é o que a gente está analisando a condição de vida de los nadis confiada aos filhos edificada com valores morais c marcada desde o nascimento d construída por fatos acontecimentos sucessos acontecimentos do presente planejada para o sucesso é mais uma vez né os a eliminação planejada para o sucesso não precisa nem botar no texto né construída por fatos do presente letra a confiada aos filhos edificada em valores letra c marcada desde o nascimento parece que é uma sina né deixa eu ver se posso acho aqui no texto cadê la boa suerte por muito que ela chame na esquerda levante com o pé direito os nades los hijos de nades los dueños de nada né os ninguens filhos de ninguém donos de nada né para justificar a terceira questão tá pessoal aqui optimista conciliador complaciente essa é um pouco mais tranquila né a tistoso quer dizer letra quer dizer engraçado optimista otimista conciliador complacente né pura eliminação é um tom grave né em tom de denúncia não é isso ele tá falando de algo sério então não pode ser tistoso que é engraçado tão pouco otimista não tem né conciliador e muito menos complacente bom aqui a gente pode ter mais de uma resposta correta tá muda um pouco o modelo da questão mas ela é como a anterior como anterior não ela é sobre o mesmo texto é isso que eu quero dizer ela é sobre o mesmo texto tá então pode ser que a gente tenha mais de uma resposta e vai seguir uma sequência de questão assim acho que tem mais duas ou três com esse mesmo modelo considerando-se considerando-se os exemplos de superstições presentados no texto identifique as sentenças que expressam boa sorte comprarse um perro picarse a mão esquerda levantarse com o pé direito começar o leuinho com uma escoba boa correr a libra né então ele escolhe aí o que está associado essa questão é interessante porque ela trabalha expressões populares do idioma que estão associadas a ter sorte a la buena suerte né então o que é que você marcaria entre um dois três quatro e cinco bora lá então picar-se na mão esquerda levantar-se com o pé direito e empezar o leuinho com uma escova nova né ou seja quando a mão esquerda coça levantar-se com o pé direito e começar o ano com uma vassoura escova é uma fossa cognata em espanhol escova quer dizer vassoura né correr la liebre é passar fome é passar mal tá assim na pior seis de acordo com o texto identifique as sentenças que mostram rasgos de la vida de los nádiz né a palavra rasgos que aparece aqui significa características tá características então bora lá de acordo com o texto identifica as sentenças que mostram rasgos características da vida de los nádiz um sueña com cambiarse de vida aqui também pode ter mais de uma resposta correta é igual anterior tem nome apellido e apodo criam aos filhos alejados da família são explotados como esclavos dejan de herencia sofrimento e pobreza e aqui diz assim um sonham em mudar de vida tem nome sobrenome e apelido né nome nome apelido sobrenome apodo apelido criam os filhos longe da família são explorados como escravos e deixam de herança sofrimento e pobreza bora lá então sonham em trocar de vida e mudar de vida né são explorados né quando ele fala é o texto tem essa olha é bem aqui que não praticam que não tem cara senão braços que não tem nome senão número que não figuran na história universal senão na crônica roja da prensa os nadios que custam menos que a bala que os mata né falta estresse né mas veja que complementa porque a gente foi até que não são seres humanos senão recursos humanos que não tem nem cara senão braços é pro trabalho mesmo né alguns trabalhos né que não tem nem nombre senão números não tem nome ou seja não tem nome apelido né descartando ali o item 2 que não figuram na história universal mas sim na crônica vermelha da imprensa aparece a palavra prensa portanto né que não figuram na história universal mas sim na crônica vermelha da imprensa local prensa quer dizer imprensa los nadios que cuestan menos que la bala que los mata né cadê né bergan adherencia sofrimento e pobreza tá então descarta o item 2 descarta o item 3 pronto o texto continua aqui no corpo né completo e a questão 7 diz assim identifique los aspectos sociales y culturales que pueden ser extraídos a partir de la lectura del texto né aqui também vocês já perceberam né a gente vai por tem mais de uma resposta um processo de deshumanização das pessoas dois o prejuízo em quanto as creências de fé dos nadios três uma desvalorização de um grupo social quatro a importância de estimar a os abonados e cinco a inseguridade em que vive la gente simple vamos ler mais uma vez o enunciado que diz assim identifique os aspectos sociais e culturais que podem ser extraídos a partir da letra do texto então item 1 um processo de desumanização das pessoas dois o preconceito enquanto há crenças de fé dos nádias dos ninguém uma desvalorização de um grupo social quatro a importância de estimar os abonados e cinco a insegurança em que vivem as pessoas simples da gente simples né então bora lá o processo de desumanização das pessoas o preconceito com relação a fé cultura quando ele fala principalmente aqui nessa última parte né falar de fé falar de arte falar de cultura uma desvalorização de um grupo social e a insegurança na qual as pessoas simples vivem né não serve aí como resposta o item 4 né a importância de estimar os abonados que já são abonados né enfim o texto vai para o outro lado disso aqui essa foi a questão 7 de interpretação desse texto do Eduardo Galeano tá depois se você gostou do texto e você pode voltar já que é uma gravação o material fica disponível você pode ler ele com um pouco mais de calma porque é muito interessante bom aqui a gente vai voltar a falar mais uma vez sobre verbos irregulares vocês viram nas aulas durante a semana esse assunto presente do subjuntivo ele vai entrar já para a primeira avaliação bimestral de vocês entra naquelas questões modelo quiz é o teste que a gente faz aqui já já tem provavelmente e aqui diz assim antes de ler o texto a gente falou durante as aulas que a irregularidade do subjuntivo do presente do subjuntivo ela deriva do presente do indicativo vem lá do indicativo né então quando a gente estudou o presente do indicativo naquelas aulas do primeiro ano e que nós revisamos nas aulas do segundo ano as primeiras aulas desse desse ano de 2022 as primeiras aulas fevereiro março nós revisamos conteúdos do primeiro ano e ali eu revisei o presente do indicativo justamente porque a gente iria utilizar ele a gente iria utilizar ele no no subjuntivo agora por exemplo né então é uma coisa que vocês conhecem é o que a gente diz aqui que é a informação mais importante né a irregularidade no presente do subjuntivo vem da primeira pessoa do singular do presente do indicativo um exemplo é o que acontece com o verbo poder no presente do indicativo fica de o puedo né a gente tira aqui o er ele é um verbo irregular é daqueles que a gente chama de troca vocálica câmbio vocálico troca portanto esse o por o e na hora de conjugar né eu puedo tu puedes ele puede aí ó pra nosotros podemos vosotros podeis e pueden mais uma vez na primeira pessoa do plural nosotros e na segunda pessoa vosotros não acontece essa ditongação essa troca de o por o e tá e isso essa troca de o por o e ela vai pra o presente do subjuntivo então se é diopuedo que diopueda muda a desinência né aqui é que diopueda porque é subjuntivo diopuedo o o aqui é desinência do indicativo aqui no subjuntivo é a que diopueda que tu puedas que ele pueda por aí vai né a mesma coisa vai acontecer com esses verbos então a gente vai conhecer aqui algumas irregularidades é o caso por exemplo de verbos que sofrem um acréscimo de g na primeira pessoa no presente do indicativo o verbo a ser na primeira pessoa fica joago tener jo tengo venir jo vengo e decir jo digo né trocar é por i e recebe um g esse o ago tengo vengo digo esse o no final ele é a desinência do presente do indicativo que é de onde vem a irregularidade então eu tiro ele ó tô tirando aqui porque eu só vou precisar da irregularidade na raiz aí fica que jo haga que tu agas que ele é j haga hagamos agais agan repara que essa raiz irregular ela vai pra todo mundo né ó né até o g o que vem depois é a desinência a as a tener igual que jo tenga até o g que tu tengas que ele tenga tengamos tengais tengan venir que jo venga que tu vengas que ele venga vengamos vengais vengan e o verbo decir que jo diga que tu digas que ele diga digamos digais digan a mesma coisa vai valer para os verbos que estão ali embaixo salir né cair poner valer verbos de alternância em zc né que serve para os verbos terminados em c er e c ir por exemplo o verbo conocer que na primeira pessoa fica de o conosco né troca-se o c de conocer né por zc e aí essa alteração que no presente do indicativo vale só para a primeira pessoa ela vem para todo mundo no subjuntivo que de o conosca que tu conoscas que ele conosca conoscamos conoscais conoscam temos aqui o verbo dar né de desde demos desde o verbo poder é daquele que troca o por o e que a gente viu no começo da aula então que de o poeda que tu poedas que ele poeda podamos não troca podais não troca poedam rei é pori que de o ria que tu rias que ele ria riamos reais riam e o verbo dormir que de o duerma que tu duermas que ele duerma durmamos ou poru durmais e duermam pelas adaptações que se faz na irregularidade do verbo e aí a gente vai para uma sequência de exercícios né o enunciado é o mesmo são os exercícios que eu chamo de test ou quiz né e o enunciado vai ser sempre o mesmo marca la alternativa que completa la frase abarco corretamente quando ele verbo imprecente de subir contigo o verbo poner lembram né no presente do indicativo é de o pongo então essa raiz regular que de o ponga que tu pongas aqui a segunda pessoa tu sempre tem s no final como acontece no indicativo então quero que tu pongas esses platos ali que a gente já está usando as irregularidades que a gente aprendeu como não poder tu venir avisa-me né vai terminar em s poder no indicativo é de o poedo né então vai até aqui o radical o o de poedo é desinência então que de o poeda que tu poedas como não poedas venir avisa-me marca-se a letra de o verbo pedir que é aquele que é que esteja na terceira pessoa do plural né esse verbo no presente do indicativo trocar é por i de o pido tu pides então que eu pida que tu pidas né que ele pida que nosotros pidamos quizás pidamos consejos a ti pidamos pidamos 4 quando a ser nosotros da torta chamaremos tus amigos o verbo a ser na primeira pessoa do indicativo fica de o ago esse o é desinência que de o haga que tu hagas que nosotros hagamos o g vai pra todo mundo né então letra c quando hagamos la torta o bolo torta quer dizer bolo chamaremos a tus amigos 5 quizás é um advérbio de dúvida quer dizer talvez Joaquim aprovar las facturas facturas são faturas aprovar na primeira pessoa é de o aprovo do indicativo de o aprovo eu não estou escrevendo o então que de o aprove que tu aproves que Joaquim aprove no subjuntivo a primeira pessoa tem a mesma escrita da terceira né então quizás Joaquim aprove ele aprove las facturas muito bem quando Carolina poder quando Carolina Jo puedo tá aqui o radical irregular quando ella pueda quando Carolina pueda comprará um piso piso e apartamento pronto a gente já não teria mais tempo para ir para o texto né tem um textinho aqui então a gente não ele não foi feito agora né tá mas fica para vocês cafés de madrid mas ele volta a aparecer mais uma vez aqui para a gente durante as aulas tá cafés de madrid vocês podem inclusive ler que vai ficar no material tá postado tá aqui as questões mas ela volta para a gente nas aulas no aula dessa ao vivo a gente faz novamente cafés de madrid pronto é isso então na aula de hoje nós trabalhamos interpretação de texto um texto do Eduardo Galeano todo em espanhol respondemos ali as questões juntos los nadis né depois você pode até inclusive se tiver curiosidade procurar outros textos desse autor Eduardo Galeano tem uma frequência de textos dele já em prova de ENEM em prova de vestibular por causa da forma bacana como Eduardo Galeano escrevia né Eduardo Galeano o autor do texto lá de los nadis e fizemos uma revisão sobre o presente do subjuntivo né nós trabalhamos especificamente os verbos irregulares a gente viu que as irregularidades elas derivam do presente do indicativo né e vai ali para o subjuntivo não é isso então a gente revisitou essa parte também do conteúdo assim que quando fala de subjuntivo a gente está assim bem revisado porque a gente viu mês de agosto praticamente ainda revisou né presente do subjuntivo tá então até o nosso próximo encontro ao vivo muitíssimas graças nos vemos e aí 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 Legenda Adriana Zanotto